Boa noite, boa noite, mais um vídeo do Bairro Rodrigues na Rádio Beleza Rolezinho hoje, vamos lá pro Pico do Agudo, Santo Antônio do Pinhal Saindo de madruga Pegar o nacer do sol lá no pico E eu tô com sono Ó o Bosque da Princesa Agora dá pra nós fazer um boa noite Ó, fica de zoio ver se vê alguém, ó Pico cê vê a Princesa ali, né Pensou, hein Se ela dá um tchau pra cê aí que cê faz Cê é doido, rapaz Nossa, cê negra Boa noite, boa noite Cê é doido, negra Pra descer ele dá um tchau Que delícia que tá o tempo, hein Na hora que amanhece, ferve Vamos pro Pico do Agudo O que eu tô precisando é esticar correndo a minha motoca, viu Ó o gatinho Gata de um lado, cachorro do outro, ó Acabaram de chegar do baile, ó Acabaram de chegar do baile, ó Ah, cê vergonha, hein Vai pra casa, vai Madrugando pra rua, hein O outro aqui já tá loucão, só vai virando lixa Balneário Campas da Jordão, Sul da Minas Madruga São dez pras quatro da manhã agora Ah Não vou nem esticar, que é Cheio de lombada também, cara É o piscar Zamora Paraíba Riu paraíba Ae que delícia que tá aqui, cara Tá frio E vamos que vamos De madrugada Estamos indo para o Pico do Agudo Pegar o nascer do sol E eu tava dormindo gostoso, viu Puxa vida, que delícia, viu, cara Vai, igreja, que da hora, cara Nossa, que top Linda essa igreja aí Nossa, cara, que linda Agora Agora pega o breu, hein Ó, que top Ó, que top Ó, o rio Piraclama Que nós fizemos vídeo Que esses dia E ó, ó, o breu O hospital Tramemben É 15 KM Limpar lente Limpar lente Dá pra dormir com as cobertas Aqui, sossegada, né No verão, ó Vamos que vamos Pra Santo Antônio do Pinhol Pico do Agudo nos espera Pico do Agudo Não equir Ah, né Breen our Pico do Agudo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Santo Antônio do Pinhal, 11km. Daqui a pouco estamos chegando. Na verdade, não estou conseguindo enxergar que a viseira é baixada não. É bastante demais. Tchau. Estrada deserta. Tá bem? Agora são 4h14. Tchau. 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 40km por hora. Tchau. 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 Sovê na Serra Subi um dia boa porque eu falava pra você mano Um breu daquele Reduz a velocidade Aqui já deu uma melhorada E tá frio hein Que delícia Vamos pegar o túnel 237 metros de extensão Rock top Olha a diferença aqui cara Tá frio aqui Capacete, viseira, tudo que molhada Acho que aqui vai dar pra Fechar um pouco a viseira Santo Antônio do Pinhal A 1km Santo Antônio do Pinhal A 1km A 1km A 1km A 1km 106 metros 0emi A 1km São bankrupt São vento São Paulo A 1km A 1km A 1km Código Tão ventão que... Aqui, né? 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 Aqui, né?